Olá, sejam bem-vindos e cá estamos nós, hoje com o MT-03 e vamos subindo grau a grau aqui na cilendrada das MT's. Hoje a 03 para vocês verem nesta cor cinzento com as rodas. Há quem lhe diga que é azul, há quem lhe diga que é verde. Bem, fica ao critério de cada um de vocês. A cor principal será o cinzento. Vocês sabem que eu gosto muito destas frentes. Há quem não goste, eu adoro. Acho que é super giro. Esse modelo traz uma imaginação assim de um bicho qualquer, bem retirado. Eu pessoalmente gosto muito. Este modelo, vocês já sabem, está cá. Estou a mostrar os modelos todos que temos cá em loja. Os vídeos todos que têm vindo desde o início do ano têm sido de modelos que temos cá em loja. E, portanto, se forem ver os vídeos anteriores, sabem que nós temos cá em loja para vocês verem. Este é um modelo ainda 2022. Segue para 2023 também. E, portanto, está disponível, convém. Aqui, as gregas de radiador que vocês gostam de alterar, que eu sei que sim. Os pormenores todos dela. O valor dela é de 6.450. E, como nós temos aqui exposto lado a lado de todos os modelos, vocês poderão depois ir percebendo que de umas para outras, elas vão alterando muito pouco. O corpo delas vai crescendo, mas chega a um ponto e a dia que esta 300 passa quase despercebida pela 700. Pois são muito parecidas em termos de corpo e tudo. Mas, já sabem, se quiserem vir cá passar para ver, até para sentar, para tirarem uma ideia de umas e de outras, força, passem cá, estejam à vontade, nem que seja só mesmo para ver. Alguma dúvida, alguma questão, já sabem, deixem aí o contato, deixem aí a informação. Eu ajudo-vos no que for preciso, seja para este modelo ou para outro qualquer. Estou cá para vos ajudar e, portanto, disponham, estejam à vontade. Por hoje é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem.